O projeto de uma hidrelétrica na Amazônia Brasileira tem provocado polêmica pelo alto custo ao meio ambiente e as comunidades ribeirinhas do Rio Xingo. A reportagem é da nossa correspondente Lucrécia Franco. Com 20 unidades francês de 550 megawatts... Na internet, o governo brasileiro descreve a hidrelétrica de Belo Monte como um projeto fundamental para o desenvolvimento energético do país. Energia limpa para o desenvolvimento sustentável, diz a campanha. Mas muita gente está contra a construção da usina, devido ao impacto ambiental da obra. Representantes indígenas informaram que o Brasil não vai comparecer na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização de Estados Americanos, que já pediu a suspensão da obra. Isso também nos faz crer que o governo brasileiro, acuado que está por já não ter mais o apoio local em Altamira, dos atores que inicialmente apoiavam o empreendimento. Era uma esperança para parar a obra que, segundo dados oficiais, vai inundar uma área de 512 quilômetros quadrados e deslocar cerca de 16 mil pessoas, para gerar 11.233 megawatts, cerca de 11% da capacidade instalada no Brasil. Olha, nós estamos fazendo, continuando na resistência, denunciando esses crimes em todos os lugares possíveis do Brasil e do planeta, da inviabilidade desse projeto que seria... A Belo Monte, que vai custar cerca de 11 bilhões de dólares, será construída no rio Xingu, no Pará. E segundo o governo brasileiro, é o melhor projeto ambiental da história do país. Nenhuma área indígena será atingida. Não teremos afetação das populações indígenas. Isso tudo não tem inundação de área indígena. Houve N consultas. Em abril, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos pediu ao Brasil a suspensão da construção da Belo Monte. Decisão ignorada pelo gigante do Sul. Lucrécia Franco, Telesur, Rio de Janeiro.